Alô menino, começando aí mais um VidaRuxo Pra você que não me conhece, eu sou o Matheus Lago Competidor em Touros Esse aqui é o VidaRuxo, canal que fala sobre a vida campeira, vida bruta sertaneja Hoje vamos carregar um gado Tô com essa documentação aqui em mãos, porque é a documentação do do gado que foi vendido, certo? A GTA, guia de transporte de animais Sem essa documentação aqui é carregar e provavelmente se for parado o gado ficar preso Beleza? Menino, o que que acontece? Esse GTA tem que ser retirado no sindicato rural como aqui estamos na frente do sindicato rural de Itanabem, que é a minha cidade Então foi tirada aqui essa documentação contendo o valor e o número de cabeças que foram vendidos, certo? Então tem o nome do proprietário que vendeu e o nome do proprietário que comprou e estamos indo lá carregar o gado Sempre que vocês for vender um gado tenta fazer um gado com nota Um gado sem nota aí vocês vão perder, porque vocês não conseguem vender no leilão Se vocês for vender ele no curral você provavelmente vende, mas pode perder um bom negócio aí, porque o cara já não vai querer pagar o tanto que vale. Quer ganhar dinheiro tem que fazer as coisas certas, não tem como então tá aqui ó essa GTA aqui não vou tá mostrando os dados que tão nela, porque contém valor contém nomes então vamos deixar tudo bem quietinho, certo menino? Vamos lá carregar o gado agora tem que dar uma caminhadinha pra poder mostrar pra vocês aí o gado sendo embarcado É isso aí os meninos explicado aí a questão do GTA vamos lá reunir o gado lá vai eu e meu amigo Ronaldo Ronaldo vai com esse cavalo aqui que vocês já conhecem é o Tango tá? E vamos reunir o gado aí mostrar tudo pra vocês vamos que vamos porque tem que apartar os lotes ainda e dar uma e esperar o caminhoneiro chegar pra poder carregar os boi aí pra viajar certo? Vamos que vamos aí Nardinho o que você tem a dizer aí rapaziada tudo bom com vocês? tem a dizer do gado que foi vendido aí não graças a Deus um gado foi vendido na hora certa né o comprador veio aqui ele mesmo falou que o gado era um gado de excelente qualidade e graças a Deus ele já tem que comprar mais vezes com o dono da propriedade né e deu certo dessa vez e a gente vai buscar os bichão agora pra estar filmando pra vocês se vocês lembram acho que se vocês não lembram volta nos vídeos passados aí que vocês vão ver a chegada deles a pesagem sobre a ração os procedimentos se você quiser se informar mais é só você dar uma playlist aí e deixar rolar a surta certinho rapaziada? é isso aí os meninos o Nardinho vai lá no tango aí vamos fechar o gadão pra vocês verem é os meninos olha o gadão aí uma parte do gado né falta outra parte deles o Nardinho foi de cavalo lá buscar certeza que estão lá pro fundo bom esperar chegar a outra parte do gado e fechar eles no curral e tamo aí na expectativa do caminhãozão chegar os bichos estão quadrados hein agora já era cadu bora é só esses bora 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 vai ser tudo isso aqui mesmo o melhor do lote ficou fechado né 4kg por dia 4kg por dia é muito bruto né ganho dele gadu vai daí que eu cerco daqui Nardinho gadu o vai 있는데 ei ei o É isso aí meninas Pica pra vocês aqui tem que Cabeça Aquele lá que tá lá embaixo Pra não conseguir Carregar esse lote aqui E dar tchau e obrigado pra eles Sem Faltar nenhum pra trás Vamos que vamos aí Bora Olha o melhor do lote Já vamos jogar ele aqui em cima Pra contar certo Vai fi Pode ir lançando que eu tô na Ele gosta dos mais puxados Sem nem pau né O comprador Vem 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 Dois Três Quatro Dois certinho Ó o lote Esse menino Que lote aprumado Quer lançar esses aí Que lote bonito Ih subiu Tamanho dos bichos O bicho tá grosso hein Nerd Vem 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 Menino O caminhoneiro pediu pra nós Me mandar primeiro nove Pra ir na parte da frente do caminhão E a segunda com certeza vai os outros Os outros treze Então vamos lançar nove E ajeitando Vem Vem Botou um pauzinho pra bater agora Vai ser só pra dez né Esse curso agora Só pra dez Fechou Fechou Essa nova Não sei se ele tá conseguindo enxergar Mas o gado entrando lá no caminhão Coisa mais linda do Brasil Foi nove Foi nove Aí boa Seis meninos vão fazer a outra carga aí Pauleira vê Ele não tava indo porque eu tava ali Deixei ele pra próxima carga então Ficou três pra trás né Coelho Ei 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 Vai com uma Amém Já fecha Ei Ei Olha que veiaco Os que fica pra trás Os que ficam pra trás é só os abençoados Vai embora filho Vai embora As costas Nardin Ei Ei Aí só falta dois Ei 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 Esse pau aqui tá bom Bati no chão já quebrou Ei Ei Isso Isso Eu vou ajeitar teu lado Eu vou ajeitar teu lado Ai 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 Abençoado glorificado pra trás só Subiu Subiu Vixe Os dois correu Bui não atropela Mas um pião atropela o outro Ixi Deu bom Deu bom Tchau Obrigado Os bichos tão grossos aí Tamanho do caminhão Olha isso menino Tá levando os garrotes embora Tchau Obrigado Que dê muito orgulho aí Pra quem comprou Rapaz Do céu Ei Nardin Véi O que tem a dizer Caboclo Graças Nosso bom Deus Ó Mais duas engordas concluídas Mais dois lotes concluídos Que traga muita alegria Ó Ó o novo comprador E quem enche a barriga De muita gente também Amém E aí vai encher aí Aí tem carne 22 garrotes Pesado Pesado mesmo Rapaz Ó Caminhão Ó o roncado do caminhão Não sei se dá pra você escutar Ó Do peso que tá Deu o que? Médio 460 quilos Cada garrote Por aí Você é louco É muito peso Rapaz Olha lá Até difícil de passar lá atrás Tem que ser truncadão Se não for Se não for Não vai Tem que ter uma força É Olha lá Rapaz Foi embora Quer mandar um abraço pra alguém Não Só agradecer todo mundo aí Que tá assistindo É Mandar todo mundo ficar com Deus Um forte abraço E senta o dedo no like aí Rapaziada E continua assistindo aí Que vem muita coisa boa por aí Beleza? É isso aí Menino Obrigado a todo mundo Que vem se inscrevendo no canal Obrigado a Deus Por ter A recompensa do trabalho aí Do esforço nosso aí Trabalhando no sítio É essa Obrigado a todo mundo Que vem se inscrevendo no canal Acompanhando os vídeos Vídeo todo dia Às 11h30 da manhã E os produtos estão à venda Link na descrição Tem boné Tem camiseta Adesivo você ganha Quando você comprar Os produtos nossos Que esse foi o lote Que mais disparou no peso Até hoje Mexendo assim Esse foi o melhor lote Que nós já teve Esse teve um garrote Que ele ganhou 4kg por dia Graças ao nosso bom Deus Trabalho tudo certinho Tratando tudo na mesma hora A silagem nessa época da seca Ele conseguiu ganhar 4kg por dia Então Só pra vocês falarem Como é que Deus tem abençoado Nosso serviço Né Braga? É isso aí O resto Quando Deus der força na perna E no braço A gente vai correr atrás Fica aí com Deus Tamo junto menino Fica todo mundo com Deus Vídeo todo dia Às 11h30 da manhã Terminar o vídeo aqui E tchau mesmo